Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues e hoje nós temos um novo episódio do Edu Responde, onde eu escolho três perguntas que vieram lá do meu Instagram e escolho para poder falar de forma mais aprofundada aqui no YouTube. Se esse tipo de conteúdo te interessa, já aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. É uma forma do YouTube entender que é um conteúdo de relevância e, dessa maneira, leva para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E no episódio dessa semana nós iremos falar sobre açaí para quem tem pré-diabetes. Será que é uma combinação interessante? Iremos falar também sobre o consumo de arroz e feijão por quem tem diabetes tipo 2 e falaremos também sobre quais os tipos de adoçante que eu, Edu Rodrigues, indico para os meus pacientes, para os meus seguidores. Três super conteúdos para você continuar aprendendo cada vez mais sobre diabetes e, consequentemente, conseguir tratar melhor o seu diagnóstico. Aproveita, assista até o final. Eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte. Edu, o nome dos adoçantes que você mais indica? Eu, atualmente, faço a utilização do Zero Cal Aspartame. Eu vou deixar a imagem aqui ao lado para vocês se familiarizarem mais. É um adoçante que eu utilizo há vários anos. É um adoçante relativamente mais caro, porém, eu utilizo em pequenas quantidades. Ou seja, um frasco acaba durando muito tempo. Ele tem um custo-benefício nesse quesito muito interessante. Se você acaba utilizando em pequenas quantidades, ele acaba se tornando bem interessante. Apesar de ser um adoçante industrializado. Mas o que eu quero dizer nesta pergunta é que você, que prioriza melhorar o tratamento do seu diabetes, precisa abandonar o açúcar. Muita gente acaba utilizando ainda o açúcar, por mais que seja em pequenas quantidades. Mas não é interessante, principalmente para adoçar o cafezinho ou adoçar aquele suco de maracujá. Então, é fundamental que você, inicialmente, faça a troca dos açúcares pelo adoçante. Pode ser o industrializado ou não. Pode ser também o natural. Mas que você faça essa troca o quanto antes. Você já colherá excelentes benefícios para a sua saúde. Nós observamos que as pessoas acabam consumindo muito café adoçado com açúcar. E isso atrapalha muito o tratamento. Outro adoçante que eu também indico muito são os adoçantes de origem natural. Ou seja, o adoçante estévia, o adoçante eritritol e o adoçante xilitol. São três adoçantes que, geralmente, possuem menores ingredientes para poder ser produzidos. E acaba sendo mais interessante para o consumo. Então, a gente pode utilizar adoçantes de origem industrializada, como no caso do aspartame zero cal. Mas também é super indicado utilizar os adoçantes de origem natural, como eu acabei de mencionar. Já aproveita, comente aqui embaixo se você já fez a troca do açúcar pelo adoçante. Qual adoçante você está utilizando? Qual adoçante você gostaria de utilizar? Comente aqui para a gente saber mais e eu estarei respondendo todo mundo. Tá ok? E a pergunta de número dois era a seguinte. Edu, comer arroz integral e feijão no almoço e no jantar tem algum problema? E a gente tem que entender alguns pontos nessa pergunta. Se você consegue controlar a quantidade de arroz integral e também a quantidade de feijão nas suas refeições, não terá problema algum consumir o arroz e o feijão todos os dias. O grande desafio, o grande problema que a gente observa muito é que os pacientes acabam consumindo o arroz integral, o arroz branco, acaba consumindo também o feijão, porém acaba acrescentando batata frita, acaba acrescentando aquela macarronada ou aquela lasanha ou aquela mandioca, aipim ou macaxeira. E isso acaba deixando inviável. Outra que a gente observa muito é a farinha de mandioca, farinha de milho, flocão de milho. A gente não deve misturar várias fontes de carboidratos. Se você que tem diabetes tipo 2 e está com dificuldade em alcançar uma alimentação mais equilibrada, diminua o arroz, mas mantém o consumo do arroz e do feijão. Deixe de lado a batata, deixe de lado a mandioca e assim você já consegue melhorar os seus hábitos alimentares aí dentro da sua casa. Não corte todos os alimentos de uma vez só, pois a partir do momento que a gente restringe muito a nossa alimentação, a gente pode gerar uma compulsão de forma rebote e você acabar comendo demais em um futuro próximo. O que a gente precisa fazer é entender como a gente pode melhorar a nossa alimentação. É deixar de lado o excesso de carboidratos na hora do almoço, deixar de lado aquele refrigerante, deixar de lado aquela farinha, deixar de lado a batata frita, a macarronada ou aquela massa. E sim, pode sim consumir o seu arroz integral, o seu feijão, sem maiores problemas. Aproveite esses dois alimentos e acrescente uma boa fonte de proteína, como por exemplo, um peito de frango grelhado. Acrescente também boas fontes de fibras, como legumes e verduras, couve, repolho, acrescente tomate, acrescente alface, acrescente agrião e assim você já consegue ter uma alimentação muito mais equilibrada, muito mais inteligente e que favorecerá muito o seu controle do seu diabetes. O quanto antes você entende isso, você já consegue ter boas escolhas e favorece muito o seu tratamento. Eu já vou aproveitar, vou deixar na descrição a oficina de alimentação low carb que eu criei. Não deixe de assistir, é gratuito, continue aprendendo mais sobre diabetes. Eu tenho certeza que você alcançará todos os resultados positivos para o seu tratamento, sem abandonar o arroz e o feijão do seu dia a dia, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte. Edu, o pré-diabético pode comer açaí? Essa é uma pergunta que é muito interessante em ser respondida, pois ela nos leva a alguns pontos muito legais para poder falar. Você que possui um diagnóstico de pré-diabetes e gosta de comer o seu açaí, o ideal é que você evite. Aproveite a oportunidade em que você sabe que você já tem um diagnóstico de pré-diabetes e comece a realizar mudanças aí dentro do seu hábito de vida. Tudo bem que consumir um açaí de forma isolada uma vez ao mês não trará nenhum problema, mas se a gente cria o hábito de comer sempre açaí e aqueles açaís que a gente acaba acrescentando, aqueles toppings que têm muito carboidrato, como por exemplo um doce de leite, como por exemplo um leite condensado, como por exemplo um ovo ou maltine, já fica inviável o consumo. E o diabético precisa abandonar esse excesso de carboidrato, principalmente o açaí que a gente observa, que a gente consome aqui na região principal, no sudeste, ele tem muito xarope de guaraná. E o xarope de guaraná tem uma alta concentração de frutose, que é carboidrato, que é glicose, que é açúcar. Então não é interessante consumir. Se você tem o hábito de estar consumindo sempre o açaí, deixe de lado, abandone. Se for consumir, consuma uma vez ou outra apenas, uma vez ao mês. Evite acrescentar os toppings, como eu mencionei. Evite também consumir em excesso. Consuma uma pequena quantidade e não terá maiores problemas. O grande desafio é a pessoa não criar o hábito de comer o açaí, aí no outro final de semana come uma pizza, no outro final de semana acaba tomando cerveja, comendo petiscos ricos em carboidratos, na outra semana acaba comendo aquela macarronada e acaba criando uma bola de neve de carboidratos na sua rotina, que irá favorecer o ganho de peso, que vai favorecer o aparecimento do diagnóstico de diabetes tipo 2, que irá favorecer o aumento da glicose, o aumento da hemoglobina glicada e isso não é nada interessante. Então, aproveite da situação que você sabe que você está com diagnóstico de pré-diabetes, comece a se cuidar, melhora a sua alimentação, coma comida de verdade, coma com inteligência, assista a oficina de alimentação low carb e eu tenho certeza que você começará a melhorar muito o tratamento do seu pré-diabetes e possivelmente poderá também alcançar uma possível reversão do pré-diabetes, o que é muito interessante. Mas vocês precisam melhorar os hábitos alimentares a partir de agora. E esses foram os três conteúdos que eu escolhi para poder falar de forma mais aprofundada no Edu Responde dessa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir no Instagram, de mandar lá a sua dúvida na caixinha de perguntas que eu deixo todos os dias para que dessa forma nós possamos conversar mais a respeito, você ter uma maior proximidade comigo e que possivelmente a sua dúvida possa virar um tema de vídeo aqui no canal Edu Diabetes. Se você está assistindo até agora, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo lá no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. É uma forma de você ajudar no canal Edu Diabetes a continuar sempre crescendo. Aqui ao lado eu vou deixar a oficina de alimentação low carb para você começar a entender sobre as nuances que envolvem um bom tratamento do diabetes, seja tipo 1 ou diabetes tipo 2 ou até mesmo pré-diabetes. Não deixe de assistir, eu tenho certeza que você continuará aprendendo cada vez mais. Então, a partir de agora, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais!